Fiz do fogo Fiz do fogo E então ouço a saudade A carpir numa guitarra Como que ia chorar comigo E então ouço a saudade A carpir numa guitarra Como que ia chorar comigo Faz-me sempre companhia Nas horas boas e mais Vivo feliz ao seu lado Assim vivo dia a dia Que só forte me faz Separar de ti Meu fogo Assim vivo dia a dia Que só forte me faz Separar de ti Meu fogo Que só forte me faz Que só forte me faz Que só forte me faz